O que é a ditadura? Bom, primeiro, eu costumo dividir a ditadura em duas, pelo menos duas partes, só para facilitar aqui. Logo no início, eu quero também dizer que eu estava cursando pedagogia já em 64 e efetivamente nós esperávamos que houvesse, nós enquanto juventude e juventude engajada, esperávamos que houvesse de fato uma reação das esquerdas. Que não houve, no sentido de que nós estávamos, a gente considerava que estava preparado para a reação, etc. É importante dizer, eu sou de Campinas e, portanto, eu separo 64 e depois do AI-5. Eu acho institucional nº 5, que eu acho que ganha uma dimensão, aí sim, arrasadora no que faltava. No primeiro momento, a ditadura civil militar, ela escolheu dois polos na educação. Primeiro, a educação de jovens e adultos no Brasil e, segundo, quer dizer, ao mesmo tempo, as universidades, as pessoas de esquerda nas universidades, que já eram conhecidas, digamos assim. Em relação à educação de jovens e adultos, evidentemente que naquele momento histórico e, particularmente, por conta do governo de Angola do Lá, a educação era uma das medidas necessárias de atuação dentro das chamadas reformas de base. E, naquele momento histórico, está em projeção Paulo Freire, particularmente por conta, ele não gosta que chame assim, mas o que ficou conhecido como uma sua contribuição, que é o chamado método, aspas, até porque ele realmente disse, olha, não é um método, porque eu não acredito em métodos, mas é uma teoria epistemológica, mas, enfim, popularmente ficou conhecido como método Paulo Freire. E, nesse sentido, praticamente em toda a região nordeste, realmente ali foi devastado, foi terminado. Tudo que existia, nada mais pôde continuar em relação que tivesse alguma sintonia com o método Paulo Freire, que foi considerado subversivo por conta de discutir, particularmente, direitos e deveres dos trabalhadores e dos trabalhadores rurais, especialmente no nordeste, lembrando-nos que as ligas camponesas estavam ali, também era um local em que o método Paulo Freire era bastante utilizado. E você tinha várias propostas, mesmo as propostas de alfabetização radiofônicas, todas elas foram proibidas. Bom, no sudeste e no sul, a mesma coisa. Lembrando que havia uma atuação por parte dos centros acadêmicos, muito ligados, naquele momento histórico, muito ligados sempre a uma discussão, que universidade queremos? E que universidade queremos significava discutir que país queremos? E no que país queremos, a questão da alfabetização de adultos era um compromisso realmente que havia sido assumido na época pela Uni, então era muito comum, muito comum, a Universidade de São Paulo, com todos os seus problemas e tal, também ela tinha vários núcleos de alfabetização de adultos aqui em São Paulo, ou em outros municípios, inclusive no litoral norte, existiam grupos que estavam atuando lá. Vou lembrar um particularmente, que na época era orientado pelo professor Celso Beiser. Então, só para entender que esse era um movimento vivo, era um movimento que a juventude estava presente, e era das poucas ligações, por incrível que pareça, entre a universidade e o movimento social, e particularmente o movimento educacional pela alfabetização de adultos, lembrando que realmente os percentuais de analfabetos no Brasil eram de estarecedor. Do ponto de vista, por isso, vou identificar essa época como sendo uma época que é como, para mim, se os militares ainda não estivessem totalmente preparados para o que aconteceu, ou que eles considerassem que o que aconteceu ia ter uma reação mais forte, mais violenta que não houve. Por que eu digo isso? Porque houve possibilidades, por exemplo, nós mesmos em Campinas, no que era antigamente chamado de Universidade Católica de Campinas, realizamos uma passeata na cidade, em 1966, foi a primeira passeata de estudantes contra a ditadura, e que se chamou, até gerou um filme chamado OEA, um filme não, uma peça de teatro, e que nenhum de nós sabíamos que estavam sendo filmados, não tinha aquele cartazinho, sorria se está sendo filmado, e efetivamente depois, na polícia militar, tive que até responder por eles, e não pude negar que, de fato, a gente tinha liderado esse processo. O que eu quero dizer é o seguinte, bem, você conseguia fazer isso, a polícia ia atrás de você, mas todos nós éramos um pouco de classe média, e naquele momento, uma negociação com os pais também da cidade resolveu seus casos. Estou dizendo isso, que esta é uma coisa que vai, em Campinas, por exemplo, esprender um padre, que era conhecidíssimo, mas que se autodenominava comunista, mas ele era considerado comunista porque ele, de fato, protegia e defendia as prostitutas, e isso era considerado uma coisa absolutamente extravagante. Em seguida, vou colocar aqui um ato legal que antecede o AI-5, que eu considero dos mais graves da ditadura, e que, infelizmente, eu vejo permanência e atraso que eles geraram até hoje, que é o Decreto-Lei 477, de 1967. É interessante a gente lembrar, o Brasil é cheio de histórias, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu estou convencida que o Castelo Branco foi assassinado, até porque eu estive em Messejana, onde, supostamente, a pombinha teria entrado no avião, e uma nuvem teria impedido a visão do rapazinho que guiava, coitadinho, o outro avião. E é surpreendente, Messejana não tem nuvens. E você tem o segundo presidente da ditadura, que é o Costa e Silva, que todos nós sabíamos que morreu em agosto e foi declarado ou morto em outubro. E muitas coisas, muitos atos também foram assinados nesse período. É surpreendente, é o primeiro morto que tem uma participação ativa na vida nacional. Bom, nós somos um país onde é forte o conceito de Allan Kardec. É, isso. Então... E a desobediência à Constituição também. Eu não sei, já visto o momento histórico que nós estamos vivendo. E do ponto de vista prático, esse Decreto-Lei 477, que foi o que fechou a UNE, etc., para resumir, ele dizia textualmente, professor é para dar aula, alunos é para estudarem. E eu diria para você que as nossas universidades, mesmo as universidades públicas, continuam fazendo isso, num sentido de desestimular de lá para cá que a participação estudantil pudesse ter algum peso importante no cotidiano escolar. Desta época para cá, foram proibidos os gremios, particularmente os gremios estudantis das escolas, que na época vai se chamar de primeiro e segundo grau, hoje ensino fundamental e médio. E, evidentemente, um desestímulo aos professores para que eles incentivem exatamente a pergunta, o questionamento, está certo? Que, portanto, vai atingir, de alguma forma, esta ideia de uma formação de um aluno minimamente crítico. que, aliás, era uma das propostas que também eles condenavam na proposta paulo freiriana. Não tenha sido só o Paulo Freire que tenha falado isso, mas no bolo de como é que você identifica comunistas, portanto, a formação crítica passa a ser também um critério para avaliação se um professor ou uma professora realmente são mais ou menos comunistas, etc. Bem, a partir daí, eu vou dizer que esse desestímulo, eu diria que nós estamos até hoje. É raro nós termos uma escola pública, não estou nem falando de escola privada, uma escola pública que, de fato, tenha um gremio, que tenha a importância, eu não vou virar Jesus Cristo aqui e falar no meu tempo, mas uma importância que tinha nos anos 60, em que a participação estudantil era realmente significativa. Isso, de uma certa forma, explica por que esse movimento dos secundaristas de hoje, eles não querem, de jeito nenhum, estar vinculados a grandes entidades, porque essas grandes entidades, com o tempo, se acomodaram e, efetivamente, não têm uma proposta, infelizmente, inovadora, e nem estão vinculados a grandes lutas nacionais. Então, eu diria, a UNE dos anos 60, por isso que você derruba o prédio, fecha, mata, tal, ela estava ligada às reformas de base. E isso tudo, logicamente, alimentava para os militares um outro tipo de comportamento, mais contestador, mais participante, mais entusiasta, que, evidentemente, a juventude tem. Bom, em seguida, é interessante também notar que, primeiro, os militares, nessa fase 2, portanto, o pós-UAI 5, eles vão cuidar da universidade, através da Lei 5.540, que vai fazer duas coisas fundamentais. Primeiro, nos separou em departamentos, e se hoje nós formos olhar, por isso que eu, às vezes, lamento, mas eu acho que eles deixaram marcas que ainda são muito fortes em nós, na nossa cultura, no nosso comportamento. veja, nós não estamos mais na ditadura, mas, efetivamente, o que os militares propuseram, ele continua existindo. Vou lembrar aqui, para nós, da Universidade de São Paulo, uma grande separação era exatamente tirar ciências exatas da separação com as ciências humanas. Quem propôs isso foi a ditadura. e, efetivamente, não há uma separação que se efetivou tanto como essa. E essa separação, inclusive, arquitetônica, se você olhar de ponta a ponta no Brasil, do Amapá ao Rio Grande do Sul, arquitetonicamente, as universidades têm aquele mesmo jeitão. Cada um no seu canto, porque em nome da separação, deveria se dar o aprofundamento. numa ideia até anti-científica do próprio conhecimento, que é, por definição, interdisciplinar. E essa questão, que já é bastante séria, ela trouxe uma outra situação que é sempre difícil para a gente analisar, mas que nós não superamos, que é a ideia do vestibular, que não é mais classificatório. Então, um exame, por exemplo, ou vestibular da USP, nenhum aluno presta, sabendo de antemão, que nota que ele precisa tirar. Por quê? Vai depender exatamente do perfil, do comportamento dos outros dos outros colegas. De uma tal maneira, que o que os militares fizeram? Ora, se nós deixarmos a ideia de média geral, no caso, na época era cinco, pode ser seis, ou pode ser sete, isso gerava, claro, quem eram os alunos que passavam, que tinham um resultado positivo? Eram, claro, filhos de famílias de classe média, que, portanto, pressionavam a ditadura para a maior abertura de vagas. Então, como é que você poderia evitar isso administrativamente, para não parecer que era uma modificação de um critério que levasse a outro tipo de protesto? Você não define antes e você vai dar um percentual de quantos vão passar. Então, quantas vagas você tem, tá certo? Dependendo exatamente do perfil dos candidatos, você vai ter, portanto, você não tem mais o excedente, tá certo? E, portanto, só para a gente lembrar disso, dos 150 mil jovens que anualmente prestam vestibular na USP, nós temos 11 mil vagas, 11 mil passam, talvez mais uns 3 ou 4 mil para ter uma margem de manobra. E o resto, todos, apesar de, conforme a lei, terem condições de entrar numa universidade, porque terminaram o ensino médio, etc., de fato, eles vão achar que eles são culpados deles não conseguir a nota que era necessária. se é 7,9, 8,3 ou 9,1. Essa foi uma modificação que os militares propuseram e que, de fato, não há nenhuma razão histórica para que isso continue e isso continua mais forte que nunca. não há nenhuma razão não hábil, Então, vamos lá.